Salve ações delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, eu sou o Caio Nobre, estamos de volta com mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, mais um videozinho aí com o mod desse jogo maravilhoso para a versão do PC, também voltando com o canal Anaconda que tem feito aí conceitos de personagens que não apareceram no Mortal Kombat 11, mas que ele pegou emprestado alguns movimentos de outros que já existem no jogo ali e criou aí o seu airmark, criou aí também algumas mecânicas que o jogo não existia e hoje eu vou mostrar para vocês aqui pessoal como seria brutal se o Smoke estivesse no Mortal Kombat 11, então se preparem porque está muito legal aqui cara esse videozinho que ele fez, para mim está até melhor mesmo do que ele fez ali com o airmark que nós mostramos para vocês recentemente, então já deixa o likezão aí pessoal se vocês estão curtindo esses conteúdos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos e o canal do Anaconda, onde eu estou pegando esses videozinhos aqui, vou até trocar minha tela já de uma vez, estará aqui embaixo na descrição para vocês acessarem lá e conferirem os outros conteúdos que o cara posta também que são muito legais pessoal então vamos lá ó, a gente já está com o negócio devidamente preparado aqui, eu vou fazer um pouco diferente dessa vez, a gente já vai observando aqui, já em câmera lenta né mais ou menos como é que estão os movimentos, o que ele fez com o personagem, entendeu assim, no caso ele pegou emprestado os movimentos do Scorpion dessa vez, para poder fazer esse Smoke e pô, muito justo porque o Smoke, se vocês se lembram na era clássica, ele era basicamente um Scorpion, um cara com roupa cinza né, ele tinha o teleporte, tinha o arpão, tinha né os movimentos característicos aí do nosso Ninja do Fogo, nosso Ninja Amarelo, então aqui ele pegou emprestado os movimentos do Scorpion, como vocês podem ver para poder fazer uma geração assim, um conceito do Smoke, como ele seria no Mortal Kombat 11 e aí vocês vão ver que quando a luta começar, aí ele está trocando uma ideia com o Barakinha e tudo mais antes de começar a luta né aí a gente pode ver ali embaixo também, canal Anaconda, que vocês podem acessar e tudo ele coloca mano, com a ajuda do mod do Hermannsen né, como vocês podem ver aí agora mostrando ó um efeito aqui nas pernas do Scorpion ó, para a gente poder, para poder simular aquela fumaça que o Smoke tem saindo do seu corpo o tempo inteiro a gente já pode ver ali no início também, ele utilizando as bolinhas de energia do nosso querido Noob Saibot porque a gente sabe que o Smoke também, a versão mais atual dele, que chegou no Mortal Kombat 9 e tudo mais ele tem projéteis entendeu, só que aí, aqui ele adaptou de uma forma que, onde ele utilizou ataques de personagens que já existem no caso né como aconteceu com o Hermann aqui ó, mais uma vez ele utilizando aquela bolinha de energia do Noob Saibot porém agora ele aplicando um recurso de levitação, vamos dizer assim, para deixar o personagem preso no frame de forma que ele consiga utilizar aí, utilizar não né, estender um pouco mais os combos a gente pode ver até alguns pequenos bugs acontecendo na tela ali ó, a cordinha do Scorpion né, a ponta da Spear dele saindo meio que do lugar, porque ele tá realmente né, simulando esses movimentos né, construindo esses movimentos diferentes com o uso do mod do Hermann, então por isso que realmente fica um pouco esquisito ali a gente pode ver que ele utilizou um golpe de teleporte, imediatamente teleportou de novo, cancelou e continua um combo ele colocou também aquele ataque da variação do Scorpion, que ele pula, dá uma espadada, onde dá o pop-up também para ele poder continuar batendo ó, olha que bacana ó, ele fez novamente isso ali, ele usou a bolinha, fez o cara levitar pulou, bateu com a espada, teleportou, teleportou de novo e cancelou e aí ele continuou batendo, saca? então assim, essa adaptação que ele fez ficou muito legal e eu achei mais legal ainda, por ele ter usado o Scorpion como referência porque remete ao Smoke clássico mesmo que a gente conhece aí da franquia, então eu acho que de todos que foram apresentados aqui né na verdade foi o Hermann que a gente mostrou recentemente para vocês e algumas mecânicas que ele modificou eu acho que realmente o que mais se aproxima é o Scorpion, por eles serem parecidos na era clássica, entendeu? então realmente ficou bem mais bem legal aí ó, ele tá mostrando um pouco mais das combinações que dá para poder fazer e reparem na quantidade de dano aqui em cima da minha câmera, que ele tá infringindo no personagem quando ele faz esses combos ali combinando essa bolinha de energia que ele faz lá que deixa o cara levitando por um tempo e reparem que ele tem bolas de energia um pouco diferentes né, tem uma bola de energia que é aquela mais lenta do Noob que ele implementou nesse Smoke do Mortal Kombat 11 para o cara ficar levitando e tem aquela um pouco mais rápida também que ele taca, entendeu? que é justamente para poder causar dano e também para poder zonear né, vamos dizer assim ó, vamos ver o combaço que ele vai fazer agora em cima desse crushing olha lá ó, ele fez o teleporte, pegou, teleportou de novo, cancelou e continuou o combo mano imagina se o Scorpion mesmo tivesse esse recurso dentro do jogo mano dentro do próprio Mortal Kombat, que louco que seria isso e olha o tamanho do combo que o cara fez mano, só com essas combinações que eles implementaram aí com o mod ó, deu aquela paralisada não, não chegou a paralisar, beleza, baixou, fez um crushing blow de novo aí ó, vai continuar o combo lá, fez a bolinha de energia para o cara poder levitar sem gastar barra você reparem ali que ele não gastou barra nenhum para poder fazer isso ó, novamente utilizou ali, deixou o cara parado claro que esse tipo de coisa que ele está fazendo é possível apenas com o mod e tal e se fosse num jogo mesmo, eles não iriam deixar essas combinações monstruosas assim mas pô, a gente ter um vislumbre de como seria o Smoke utilizando o Scorpion com esses poderes de fumaça assim que eles implementaram realmente ficou muito, mas muito legal pessoal eu achei muito criativo, tô achando né, bem criativo os conteúdos que esse Anaconda tem criado aí com esse mod e agora galera, vamos aproveitar para poder ver o que a gente veio aqui em câmera lenta inicialmente só para a gente poder conversar um pouquinho perceber melhor os movimentos aí do personagem né, do Scorpion Smoke vamos dizer né, para o Mortal Kombat 11 aí como seria o nosso querido Ninja Fumacento nesse jogo agora vamos conferir diretaço mano sabe, sem pausa, sem nada, sem câmera lenta só para a gente poder sentir agora o gameplay rolando ali e a quantidade de coisas que daria para poder fazer com o Smoke da vida se eles implementassem dessa forma deixa eu até aumentar um pouco o volume aqui e simbora meus amigos ó deu aquela puxada ó, eles pegaram a voz do Smoke mano não tinha reparado eles usaram a voz do Smoke olha que da hora aquela voz dele é do Mortal Kombat 9 não é essa voz que eles usaram no Scorpion ali olha que louco mano as combinações que dá para fazer ó vai começar a usar os poderes ó pum ó, levitou, puxou com a cordinha olha que da hora velho dá para fazer um zonezinho ali também com essa bolinha de energia que ele colocou do noob dentro do gameplay do Scorpion ali sendo o Smoke no caso né ó, espadinha ó, deu teleporte ali pegou, teleportou de novo cancelou e continuou o combo cara, é muito louco na moral esse cara está de parabéns velho com esse negócio que ele criou na moral mesmo sério ó, novamente agora no cantinho nossa, olha o que o cara consegue fazer no canto pô, e o cara que está jogando aí também para poder fazer essas combinações igual aqueles dois chutes ali stand 4 do Scorpion para poder pegar os dois no canto assim não é fácil fazer não viu esses dois chutinhos aí ó você tem que ter um timingzinho legal para você não poder para você não dropar o combo na verdade nossa senhora ó, beleza meteu aquele crushing blow e agora a última luta né a última parte né com o Shao Kahn mais um crushing olha o kumbão vindo ó mano, isso ficou muito da hora ele teleportando teleportando de novo e cancelando e continuando o combo cara roubar pra caralho mas da hora ainda assim, entendeu ó, bolinha de energia mais um crushing ali para a gente poder ver levitou o personagem nossa senhora combaço mano ele ficou parado ali no frame de novo ele conseguiu ainda dar continuidade no combo quase 600 de dano rapaz é é como eu acabei de falar né pessoal isso daqui se fosse no Mortal Kombat 11 mesmo não estaria dessa forma porque assim está muito apelão entendeu mas realmente ficou bem legal o que ele fez aqui essas implementações né para esse pseudo smoke vamos dizer utilizando o Scorpion como modelo mas o que eu achei mais legal cara além dessa demonstração dos movimentos aqui foi que realmente casou a ideia de utilizar o Scorpion por eles serem parecidos na era clássica então esse aqui eu fiquei assim bateu aquela nostalgia no coração acho que acredito de muita gente que assiste aqui o canal e que gosta da era clássica deve ter batido também saca é imaginar que eles poderiam fazer um smoke mais parecido com o Scorpion porque eu sei que tem muita gente que prefere o smoke mais parecido com o Scorpion do que o smoke do Mortal Kombat 9 que tem sua assinatura de movimentos próprios assim entendeu eu gosto muito do smoke do MK9 mas o clássico realmente traz aquela nostalgia deliciosa para a gente né pessoal então assim espero que vocês tenham gostado meus amigos de mais esse videozinho trazendo aqui esses recursos que o mod do Airmaster pode trazer para a gente tem mais alguns conteúdos ainda que eles fizeram não só o Anaconda como vocês estão vendo aí embaixo não aparecendo mas também o Char que é um outro canal também que faz conteúdo com esses mods a gente vai filtrar lá direitinho poder trazer algumas coisas bem legais aqui para vocês e por favor pessoal confiram o canal do Anaconda que está aqui embaixo na descrição se vocês puderem cheguem lá dá uma olhada nos vídeos se inscreve no canal deixa um like lá para o cara deixa uns comentários também que é sempre importante dar uma ajuda nos trabalhos assim e espero que vocês tenham curtido esse videozinho mais uma vez galera deixa seu likezão aqui se inscreva no canal aqui do Meia Lua também para a gente poder sempre trazer essas curiosidades maravilhosas para vocês e ativem o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui pessoal um beijo para todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos